Música Desde o ano passado, o Brasil já teria recusado a fornecer para a Ucrânia blindados Guarani, munição para o Gepard e mais recentemente, munição para MBTs Leopard 1. Além disso, veículos da mídia especializada em defesa da Ucrânia lamentam o fato do Brasil não lhes fornecer os helicópteros e Mi-35 que foram desativados pela Força Aérea Brasileira. Vejamos alguns detalhes destes acontecimentos. Música Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, o Brasil manteve uma postura de neutralidade, pois embora tenha chegado a condenar na ONU a invasão, não aderiu a sanções contra Moscou. Além disso, também recusou a enviar qualquer ajuda militar a Kiev, apesar dos pedidos feitos pelos governos ocidentais. Em 2022, o governo de Jair Bolsonaro teria recusado pedidos do governo ucraniano para negociar a aquisição de sistemas brasileiros como um lote de blindados Guarani. Também no ano passado, a Alemanha teria sondado extraoficialmente o governo brasileiro para comprar munição para os blindados de combate anti-aéreo Gepard, que tirou da aposentadoria para enviar à Ucrânia, mas o pedido também foi recusado. E ainda mais recentemente, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva também negou um pedido do governo da Alemanha para que o Brasil fornecesse munições para tanques Leopard 1, que seria repassada por Berlim à Ucrânia. O pedido por munição do Leopard 1 sugere que Berlim está disposta a ofertar este modelo a Kiev, do qual a fabricante Rheinmetall dispõe de 88 unidades em estoque. No entanto, elas precisam ser preparadas para o uso, o que o presidente da empresa alemã diz que pode levar o ano todo. Mas o problema principal seria a munição. Isso porque seu canhão usa munição de 105mm, enquanto o Leopard 2 usa munição de 120mm. Já na imprensa especializada em defesa da Ucrânia, o Brasil é acusado de atrapalhar a entrega de MBTs a Kiev, além de lamentarem o fato do país não estar disposto a fornecer os helicópteros Mi-35, que foram desativados pela Força Aérea Brasileira em 2022 para suas Forças Armadas. E o principal motivo conhecido para o Brasil recusar a se indispor com a Rússia é a necessidade de fertilizantes que são vitais para o agronegócio do país e dos quais o país de Putin é atualmente o maior fornecedor. No entanto, o Brasil não está sozinho nesta posição na América Latina, com outros países como Colômbia, México e Argentina também rejeitando enviar qualquer ajuda a Kiev. Obrigado por ter assistido a este vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para nos incentivar a produzir mais vídeos como este. Até o próximo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri